Fala pessoal do canal do professor Everson Barbosa Hoje estamos aqui diretamente de Porto da Folha Conversando aqui com o senhor Luiz Gonzaga, mais conhecido como Luiz Caminano O pai do nosso super querido amigo aqui, que já participou também de vários vídeos De várias entrevistas, lançado em Feitota, professor lançado em Feitota Senhor Luiz, o senhor está me falando a respeito da vaquejada Feitota do vaquejo, Porto da Folha, que é muito famosa Esse ano a gente vai para a edição de número 50 E a gente vai hoje fazer um retrospecto, voltar do início lá como tudo começou O senhor estava falando a respeito do boi e flor do campo, não é isso? É verdade O senhor vai fazer um resumo da história do boi e flor do campo E como ele originou através dele a nossa tão famosa vaquejada O pai do boi e flor do campo foi o seguinte Ele nasceu de uma vaca do senhor chamado Lu, o pai de Arnaldo do restaurante E Zé Miúdo tirou leite da vaca com esse bezerro É chama de flor do campo Zé Maria era uma pessoa que gostava muito de vaquejada E queria formar um boi de corrida Aí comprou um e não deu certo Zé Miúdo disse a ele assim O boi de você com o bezerro de você comprar é esse aqui Então ele disse É, então eu vou comprar Aí comprou Desse tempo ele formou uma associação Eles formaram uma associação Desse boi Começaram a correr atrás, treinar o boi O bezerro, depois levaram ele para o bezerro doce E ele foi se criando Não sei formar a data que ele nasceu Nem a data que ele levou ele para lá E lá ele se criou Ele foi se criando e correndo com o boi Treinando o boi E lá ele foi para os campos da Valle Da Farias, da Júlia E por esse meio foi criada a fama do boi Fulô do campo A fama foi aumentada Através de Juvernal do Belém E Genésio do Araticum Ele chamou, ele convidou os vaqueiros Alonso e Alagoas Os Alonso Eram dois vaqueiros chamados Alonso Alonso de Dente e Alonso de Zé Simão Para correr o boi escondido Sem o sócio saber Sócio de boi Eles vieram e correram o boi e foram embora Genésio era um bom vaqueiro Disse, vou correr ele Correu, se preparou e correu Foi embora o boi Bom, ficou a história do clube do campo Ninguém pegava Era um boi que ninguém, nenhum vaqueiro Ninguém pegava Aí, com o passar dos tempos De uns tempos que eu não vou saber a data Assim, aí o boi começou a entrar na palma de Chico Silvio Chico Silvio era o dono da rua Aí ele não gostou E disse ao sócio do boi Vocês tiram o boi daqui Porque eles não tiraram o mato de Chico Ameaçou matar o boi Aí eles chamaram Convidaram o compadre Miguel do Pagaú Que era um bom vaqueiro Com a turma dele E deram o boi a ele Fica com o boi Pegue o boi para você A despesa é sua e o boi é seu Tudo bem O padre Miguel passou 18 dias para pegar o boi Eu passei 3 dias com ele Eu, com ele lá Mas eu nunca fui vaqueiro Eu gostava de dar vaquejada De assistir De assistir Não de eu pegar boi Eu nunca peguei boi Bravo Mas gostava E começando a boiar Mas Maurício vai ver o Ficar tatuado Repente Aí 3 dias eu vim embora Nesse período aí Morreu uma filha minha Uma menina Uma criança Nasceu com poucos tempos Um mês Oito meses Mais ou menos assim Ela faleceu Aí com 18 dias Ele pegou o boi Ele com os vaqueiros dele Pegaram o boi Aí ele mandou me chamar Eu vim Cheguei aqui Tinha uma festa Na frente do barco de Maneca Pural Os vaqueiros Muita gente O delegado daqui Era o capitão Hélio Que na época Ele era tenente E foi até coronel da polícia Militar Aí Montanho de Caio Feito Montanho de Caio Era o prefeito E com amizade Ele era Cirmado O tenente Mas liberou Pra todo mundo Brincar Fazer uma festa Miguel Do Pajau Com o boi Aí Quando eu cheguei Eles estavam lá Nós começamos a brincar Terminamos o dia A noite Nós viajamos Com o boi Pra o Pajau Ligando o Pajau Levando o boi E a gente A boi Nós fazíamos uma toada Com o boi Maurício Sabia mais do que eu Ele faz Qualquer coisa Eu dizia Maurício Vamos fazer assim Mas mudava Alguma coisa Que tivesse errada Vamos fazer Não vai dar certo E assim Nós terminamos No Pajau Cantando a toada Nós dois Aquela toada De Fulcão Com 15 dias Mais ou menos Que eu não vou Eu não vou afirmar Mais ou menos Assim Tinha uma vaquejada Daqui Pura a pura Em 71 Começou em 69 70 não teve Por causa da seca Começou na Bela Vista Primeira edição Na verdade Começou em 69 9 na Bela Vista 70 não teve Por causa da seca Isso era em 71 E ela não era A festa Não era no meio De setembro Parece que ela era No meio de agosto Mais ou menos Assim Aí ele veio Com o boi O Padre Miguel Ficou com o boi Lá Esses dias Trouxe o boi Para a vaquejada Aristides Zezinho de Batalha Centro Fazendeiro Amigo dele Gostava de vaquejada Muito Gostava muito De vaquejada E Já sabia Da fama do boi Que os alunos Tinha corrido o boi Vagoando Aí Vem lá Uma tumba de vaqueiro Muito vaqueiro Dele Amigo dele Ele disse Miguel Quanto é o boi Para você soltar o boi Para o mesmo vaqueiro Para o rei Ele disse Eu não já ia do boi O boi é o seguinte Você me paga a despesa Que eu gastei Com o boi E pode levar o boi Para você Ele disse Quanto é a despesa Do boi Quanto ponto você gastou Ele disse Tanto Mil E tantos cruzeiros Na época Ele disse assim Que não era real Era cruzeiro Ele disse Tá aqui o dinheiro Sorte o boi Aí ele soltou o boi Os vaqueiros A gente chama De botar piquete No boi Ficava dois vaqueiros Aqui Dois ali Dois mais na frente Até não ser homem Era difícil De pegar o boi Ele disse E ele disse Se só lhe Faço isso E você me garantir De pegar o boi Pegado que O boi Não é para voltar Para a palma Do homem Mas que o boi O homem Me deram o boi Para eu pegar Mas com essa responsabilidade Entendi Ele disse Eu lhe garanto Soltaram o boi Eu estava lá Ali Vizinho Ao terreno De Delman Pelo lado Lá Já o boi Já saiu Correndo Nos terrenos da vagem A Serra do Moreira Isso Sim A Serra do Moreira Pode lá Aí Correram o boi Pegaram o boi Já chegando no rio Quando dois vaqueiros Perdiam Dois saiam Em cima De mais dois Quando dois perdiam Os outros saiam em cima Até que ele não aguentou Até que conseguiu pegar ele É Conseguiu pegar Dizem que o pai Raul Passou dezoito dias Para pegar o boi Eles pegaram No mesmo dia Pegaram no mesmo dia Porque Ninguém sabe a quantia De vaqueiro que tinha Se fossem dois vaqueiros Se fossem dois vaqueiros Se fossem dois vaqueiros Se fossem dois vaqueiros Não pegavam Entendi Garanto eu Lijo que não pegavam Que entendo um pouco De história de boi Mas Mais ou menos Eu entendo Acabou A história De Flor do Campo Pronto Aí Levou Aristides Anjinho Levou Flor do Campo Para Lagoas Acabou Essa história De Flor do Campo Levou para lá Ele morreu para lá Acabou a história De Flor do Campo O senhor sabe Qual foi o papel De Frangelinho Na Fundação da Vaquejada Foi quem começou A vaquejada Começou com o Frangelinho Ele Eu não sei explicar Como assim Mas que foi ele Quem deu a Iniciativa Iniciativa De começar Essa festa Dos vaqueiros Começaram A Bela Vista Antico 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 Já era Antico Era Não era novo Estava saindo Da Da área de corrida Tipo de boi Mas ele Miguel do Pajaú Miguel do Pajaú Zé Moreira Que é um tal De um doutor de Vito Também Doutor de Vito Esse homem Foi do tempo De Zé Pelino Ah, ele é anterior Ele é de aqui da Vana Esse é outra história Pronto Isso é mais antigo Vamos deixar Então é isso Foi esse vaqueiro Aí Tinha agora Esse Aquele que eu conheci Foi esse Zé Miúdo Esse Zé Miúdo Já era Não conheci Olha aqui Foi aí É Foi a Foi o início De tudo O início da festa O início Da vaquejada Como a gente conhece Aí Eu não vou dizer Quem foi o primeiro presidente Não posso afirmar Só sei que como a Miguel do Pajaú Foi um presidente Zé Moreira foi o presidente Tem muitos presidentes Logo no início Os primeiros Foi aí Foi muitos anos Isso O que o senhor acha Da festa hoje Como ela está hoje Muita coisa mudou Muita Como é assim Porque no início A festa era para o vaqueiro O vaqueiro era A peça central da festa Hoje em dia A gente vê mais bandas Na praça Voltada para os jovens Né E assim Teve muita mudança Mudificou muito O que o senhor acha Assim disso Eu acho Da festa Do vaqueiro De quando ela começou Para hoje A diferença é grande Então quase tudo Né Porque a diferença é grande Se entende Porque Quando ela começou Ela começou Só com o vaqueiro Isso E hoje Tem muita gente Muita gente É muito Que ninguém Eu não sei Ninguém sabe Da quantidade De gente Muita gente Minha maior fecha da cidade Banda Que a gente Vem E nem conhece Às vezes De fora De fora É Mas que Só mudou Para Só crescer A quantidade Ela só cresceu A festa de volta Ela só cresceu Outra coisa Em relação Aos lugares Que o senhor falou Que começou Na A primeira foi onde? A primeira A Bela Vista Depois Quais foram os outros lugares Que foram mudando Eu não sei Informar direito A outra foi Aí Estão falando E teve outra Que foi ali No Cagado Se eu não estiver enganado Me perdoe Se eu estiver enganado Acho que não foi Depois Foi comprado Terra na serra Na serra Que vão Aos Se encontrou Onde Hoje é o Parque Nilo Dos Santos Sim Que é o Parque Nilo Dos Santos Porque Pegou o nome Por causa Que Nilo Dos Santos Era filho De Quimca Vaqueiro Vaqueiro Da Vagem E Era muito amigo E muito conhecido E era um Bom rapaz E pegou o nome De Parque Nilo Dos Santos Vamos Colocar O nome Homenagem A Nilo Esse vaqueiro Era da Dia do Ouro Ele era Querdeu Antônio Tavares Na Vagem Na Vagem Depois Antes de acontecer Tavares Sem Ladida Ele já Me parece Que ele já tinha falecido Porque ele fez Um acidente Que aconteceu Com ele Em Aracagum Sim Ele era uma pessoa Bem conhecida Eu chamava Maturro Não pode Bem conhecida Era uma pessoa Muito bem conhecida Muito gente boa Uma homenagem justa No mesmo caso Então é isso Mais alguma coisa Que o senhor Quer acrescentar Sobre a festa Do vaqueiro Não só isso Matheus Para mim Que ela Vou repetir Só cresceu E a diferença De muita gente Que no começo Não tinha Sim A tendência Alguém pode dizer Assim É a festa De vaqueiro Não é mais Festa de vaqueiro É festa Da cidade Mas é A festa Do vaqueiro Que é Festa Do vaqueiro Não adianta O protagonista Da festa Eu segui Naquela época Eu vou Ainda vou Continuar Na época No começo Só tinha vaqueiro Mas era Vamos dizer Que tinha Cem vaqueiro Mas hoje Tem mil Vaqueiro Então ela é A festa Do vaqueiro Exatamente Continua sendo Ela continua Sendo a festa Do vaqueiro O que ele está falando Que aumentou a proporção Aumentou os visitantes Aumentou as atrações As bandas Mas a festa Continua sendo Do vaqueiro Eu Aqui eu vi Já vi Nessa festa Do vaqueiro Não estou lembrado Da época Aguando Gente do Mato Grosso Ah Tem gente de fora De muito longe Gente do Mato Grosso Gente do Pará Os tios moravam no Pará Eu conversei com o Mineiro Na Serra Lá no Parque Nelho do Santo Muito o tempo Com o Mineiro Eu conversei com ele Mineiro Você é filho Eu sou filho De Minas Gerais Nasci Vim Mais um amigo Daqui Mas sou filho De Minas Gerais Desculpa Conversei muito Com ele Então De vários Estados Não falando Alagoas Pernambuco Bahia O rastreador Do boi Só isso aí Eu tenho Muito bem Nós temos A respeito Também Do rastreador Não é Nós estamos Falando A respeito Se eu poderia Falar sobre isso Sim Ser do rastreador Deuzito Deuzuito O nome dele Eu não sei O seu nome Sei que é Deuzuito De Vitor Que eu não conhecia Bom rastreador Rastreador Era o que Explique pro pessoal Rastreador Do boi Caçar o boi Pelo rastro Ele era Uma presbiteria Ele Ele descobriu O rastro do boi Aqui E passava o dia Todo dia No rastro do boi O boi Andando na frente Correndo Quando ele Corria Ele com o chucalho Na mão E os vaqueiros Com o padre Miguel Do paraú E os outros vaqueiros Que andavam Ele botando corte Na frente Pra encontrar o boi Pra o boi Sair Onde estava E o chucalho Que avisava E ele no rastro do boi Eu não assisti Um grão Tudo Mas ele Teve Um dia Aconteceu Um negócio Que ele Rastreador O boi E o boi Entrou Em um lugar Que tinha muita água Salgada Que a gente chama De oidágua No meio De um gado De muito gado Do farias E ele foi O rastro Entrou Naquele rastro Do gado Aquele rastro Ele rodeou Rodeou Ligeiro Ele tirou O rastro do boi Sozinho Também Daqueles rastros O rastro do boi Não foi o boi Ele retirou O rastro do boi Miguelzinho Tio de De santa Que andava Disseram Que é o rastro do boi Mesmo Rapaz Não confiou Duvidou De ele Andaram Pouco As braças Pouco O boi Estava deitado Aí ele também Não falou Mais nada Conseguiu E ele Conseguiu Rastejando o boi Até o final Até os 18 dias O rastro do boi Era ele Muito bem O nome dele Era o Deusuito Ele ainda é vivo Hoje É Só que A idade chegou Ele não é Então Chega para todo mundo Então é isso Pessoal Foi isso Hoje A gente quis mostrar Um pouco aqui A história Da festa do vaqueiro Por da folha Da história Também do boi Por do campo Aqui na versão Na voz Do senhor Luiz Caninano Certo pessoal Então é isso Agradeço Por essa aula Mas foi uma aula Na verdade Sobrando essa festa Do vaqueiro E é isso Ficamos por aqui Pessoal Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau